3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Blu, meu amigo que faz um docinho na mulher O tempo bem adivinha o que ele quer Tanto bom bom, tanto bom bom, tanto bom bom Traga o meu velhinho, que presente eu posso dar Chico que acabou, olha só aqui pra te chorar Ah, bom bom, ah, bom, ah, bom Eu quero a vida assim, te paro de posar Trazer você pra mim brincar toda manhã Eu quero a vida assim, me volte ao meu pão Te prende a mim, volte com você no coração Eu quero a vida assim, me volte ao meu pão Dá-me um bombom, dá-me um bombom, dá-me um bombom Para o meu dorminho, que presente eu posso dar-te Porque acabou, olha as paquitas e eu chorar Dá-me um bombom, dá-me um bombom, dá-me um bombom Eu quero a vida assim, te paro de ofelã Trazer você pra mim brincar toda manhã Eu quero a vida assim, me volte ao meu pão Te prende a mim, volte ao meu pão Bem baixinhos, você me desculpe, mas agora eu vou embora É porque existem mil baixinhos por aí Querendo uma caixa de... De bombom Sim, mas eu já vou Beijinho, beijinho e bombom Bom Bom Meu bombom Beijinho, beijinho, beijinho Bom, 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 bom Vai Bah Bah Bom Super Viinho Tack Super diesen Bom ologists Eita Lo Eita chu A gente me mandou me dar, eu não sei porquê Ei, eu não te ensinei, não cuida de você Mas agora nós iremos ser caralho Acho que a gente nunca pode abandonar A gente me mandou me dar, pode me dar, se eu vir Jumbo, a gente pode pôr A gente me mandou me dar, eu não sei porquê A sol, a sol, a sol e o pedra do mar Vamos enfeitar nossa cidade É cada uma nova de deliciosa e com a natureza Vamos com a força da amizade Se leva a felicidade, derrota toda a nossa bela A gente me mandou me dar, eu não sei porquê Ei, eu não te ensinei, não cuida de você Mas agora nós iremos ser caralho Acho que a gente nunca pode abandonar A gente me mandou me dar, eu não sei porquê Se leva a felicidade, derrota toda a nossa bela